Música Carrega agora para o Adilho, aprofundou apenas o Pelion lá, o Zico sobre ele Tentando com o Zico aí, ele fez o corte, deu de pé esquerdo, Baltazar, que jogada bonita Gol, um golaço de Baltazar, o chapéu no Leandro, antes de cair, de pé direito para o fundo da rede Escanteio da Mari, Leandro subiu, não alcançou, ele é um gol Do Grêmio, Deleon, o escanteio foi cobrado, ninguém alcançou, Deleon pelo lado direito Oito de pé esquerdo manda para o canto ex, esquerdo de Raul Um a um, olha a vibração do uruguaio que vira uma cambota Pé direito, levanta na Mari, saiu o goleiro, gol Gita, o escanteio foi fechado, Gita se adiantou do primeiro pau E cabeça para o céu, 1 a 0 para o Grêmio A bola aprofundada para o Cita lá pela ponta esquerda Cruzamento saiu, César para trás, Renato, que grande lance Gol, Renato, o sortezinho de pé direito para limpar a jogada E depois para o fundo da rede 2 a 0 10 minutos da segunda etapa O Grêmio dispara agora com mais um gol sobre o Blooming em Santa Cruz e na Sierra O Grêmio dispara agora com mais um gol, o Grêmio soltou Gol Navarro Para o Bolívar Também no Bolívar Eita, ajeitou para o pé esquerdo Rolou bem para o Cacineiro De primeira para a área Oswaldo Gol Grêmio Oswaldo Gita para o lado esquerdo Cacineiro para a área Oswaldo de cabeça para o céu, empatando a partida Agora é que nós vamos ver o Grêmio Ele que conseguiu O que era quase impossível empatar um jogo desse 1 a 1 no marcador Passa apertado do Cina para o Oswaldo A Tita Ele não começa a tocar a bola É isso aí que tem que fazer Tita Gacineiro Oswaldo Deixa a bola correr Oswaldo Oswaldo Tita A Tita é boa Tem bem aberto o Renato Ele demorou Deu para trás Cina Vai bater de longe Gol Grêmio Um golaço de China de longa distância Olha o Grêmio aí levando mais dois pontos da Bolívia Trinta e sete minutos Você está vendo aí O golaço de China É o que eles conversavam No hotel nós víamos ainda A bola aqui fica mais leve É para Silmar pela direita É um bom momento para o Grêmio Silmar levanta o goleiro Terraças Ia subir Não subiu A bola bateu no travessão GOOOOOOOL Grêmio O Tita de meia puxeta para o travessão Na sobra Caio Para o fundo da rede 1 a 0 Eleon Caio Oswaldo Bom o lance com o Renato Entrou na área Adiantou demais Tenta desviar do goleiro GOOOOOOOL Oswaldo Grêmio 2 a 0 2 a 0 Para a área Olha o Tita de cabeça procurando o canto GOOOOOOOL Grêmio Tita Peleou levantou Ele com inteligência Com efeito Botou no outro lado em que o goleiro estava No cantinho direito Abrindo o marcador para o Grêmio Quando não tínhamos ainda 4 minutos 3 minutos e meio da primeira etapa O Grêmio sai na frente E dá um grande passo na Libertadores Agora bastante distância Vai bater para o lado de fora No pé forte O goleiro soltou Veio na cabeçada O Silva voltou para a área GOOOOOOOL Tonho Tonho A bola chutada por Tita foi muito violenta O goleiro soltou A zaga tirou Mas depois ela foi para a área de novo Tonho de cabeça mandou para a rede No mesmo cantinho que Tita tinha marcado o primeiro gol Virou o jogo procurando o Paulo Roberto Tem Renato também no lance Renato recebeu de Paulo Roberto Cruzou para a área Chegou um pouco atrasado Tonho a defesa foi boa Gol GOOOOOOOL Tita Para o Grêmio O Tonho deu a bola no travessão Quase o goleiro espalmou Ela voltou Ficou quase embaixo dos paus Tita de pé esquerdo Subindo Conseguiu atirar para a rede 3 a 1 Rebote para Casimiro Casimiro procurou tentar Tentou fazer o tiro Ainda voltou uma bola para Tita Tita recolheu Bola com Tita Preparou Experimentou Atirou por cobertura Gol Gol Do Grêmio Tita Da meia esquerda Viu Raul adiantado Deu por cobertura no canto O goleiro não expulsou defesa Tita corre em direção As bandeiras do Grêmio E a bandeira do Rio Grande do Sul Que estão sendo movimentadas Pela torcida que está aqui no Maracanã Grêmio 1 Flamengo 08 minutos e 30 Tita de partida do primeiro América de Cali Outro será entre Estudiantes e Ferrocarril da Argentina Colocou o Cobreloa do Chile Olha o Grêmio Bola com Caio Caio tem condições Entrou pela grande área Vai marcar, driblou o goleiro Vai tocar, tocou para o canto Gol Do Grêmio Caio Foi lançado em profundidade A defesa do Flamengo quis criar uma condição de impedimento Romualdo Arpifini não marcou nada Deu condições Ele entrou só depois do lançamento O árbitro José Assis Aragão concordou com o auxiliar Caio teve tempo Calma, tranquilidade Categoria para triplar Raul Tirou da jogada E quando aparecia um zagueiro Não dando tempo a intervenção Tocou no canto direito da meta do Flamengo O Grêmio tem dois O Flamengo não tem Olha a pressão do time do Grêmio Agora a bola de Tônio Tônio entregando pela meia esquerda Carregando o Tita Deu para o Renato Dominou, tentou na grande área Oswaldo vai marcar Saiu o goleiro Raul GOOOOOOOL Do Grêmio Oswaldo O Grêmio ensaia uma goleada Desmontando o time campeão brasileiro do Flamengo do Maracanã No segundo tempo o Grêmio se desinteressou e foi o Flamengo que marcou o gol de honra 3 a 1 Eleon no campo adversário Rolou procurando o Caio de primeira para Oswaldo para debater o gol, bateu de longe GOOOOOOOL 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 Grêmio Oswaldo de fora da área meia direita Experimentou por cobertura o goleiro e estava adiantado No ângulo esquerdo do estudiante de La Plata O Grêmio sai na frente aqui no Olímpico na Libertadores 1 a 0 5 minutos da primeira etapa Bola na área Passou por todo mundo o gol GOOOOOOOL Do estudiante Sabela agachando-se um pouco para mandar a bola para o fundo da rede 1 a 1 A confirmação do gol agora chega com GORRIERI Número 15 não Sabela GORRIERI O gol do estudiante China demora Tarciso Tenta ir para o Miolo Tonho Abertura Casimiro Abriu bem pela ponta esquerda o Caio Recebeu-la e levou-la vantagem no primeiro lance Também no segundo no terceiro ainda Prepara o cruzamento Tarciso GOOOOOOOL Tarciso para o Grêmio Uma bela jogada individual de Caio pela ponta esquerda Foi levando, levando Cruzou a meia altura Tarciso de pé direito para as redes Grêmio Grêmio 2 a 1 Lá de esquerdo Olha a bola recuada agora para Aquino Gonçalves E aí o gol O gol do América de Cali Uma bola que é recuada para Gonçalves que manda no canto direito de Mazzarotti 1 a 0 E lá vai o Baidec para a área Renato cobrou Subida de Caio A bola toma elevação Volta para o Renato que domina Deu outra vez para a área GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol de Caio para o Grêmio O cruzamento de Renato A cabeçada certeira 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 de Caio No ângulo esquerdo De Falcione O Grêmio vai ganhando Por 1 a 0 Do América de Cali Baile tem o Tarciso pelo lado direito Oswaldo deu um pique pelo Miolo Recebeu livre Pode marcar Defendeu o Falcione Uma bela jogada que Oswaldo desperdiçou Cobrança de arremesso feito Batalha está por ali Vai entrando na área Atenção Ajeitou para o pé direito Bateu GOOOOOOOL Do América de Cali Na cobrança do arremesso manual Batalha na finta Foi para cima do adversário Ninguém derrubou Porque ele estava na área De pé direito No canto direito De Mazaropi 1 a 1 São dois lances E está indicando o juiz Bola na área do América A subida de Renato Tarciso GOOOOOOOL Oswaldo Na confusão Na confusão O Tarciso ia chutar A bola no bate Rebate Ficou para Oswaldo Que atirou de pé esquerdo Bateu no poste esquerdo Do goleiro Balcione foi para a rede O 2 a 1 Foi autorizado Foi com muita calma Vai bater de pé direito Bateu BOOOOOOOL Entendeu Mazaropi Vai todo o time do Grêmio abraçar o goleiro Olha aí o banco recuperado agora do Grêmio A bola volta outra vez Ronaldo de Léo Vermelho Olha o China Ele está apontando o cartão vermelho para jogador de estudante Tem um jogador Do Estudiantes Pus Drobiani, número 8 Que está de costas aí Jogadores todos Posse também reclama Tem um jogador Com o grego no chão É o Chino Amarelo para o Chino O Chino levou o cartão amarelo O cartão vermelho saiu O jogador argentino Agora se atira no chão ali Vermelho é para o Trobiani É para o Trobiani Era ele que tinha sido expulso Agora até o goleiro chegou ali Isso aí estava previsto, não é, Jonas? Os argentinos acabam pagando Pela sua própria catima Tentativa de tumultuar o jogo O número 7 agora levou o vermelho Ele empurrou o juiz Ele foi por trás e empurrou o juiz Agora vai ter que saber se era o jogador Que havia levado o cartão vermelho No primeiro movimento E aí a confirmação da expulsão Ou senão os estudiantes podem estar Sem dois jogadores na Trobiani Depois do cartão vermelho Dado ao jogador Trobiano Previstos, previstos, previstos Estamos na primeira etapa de Estudiantes Zero Grêmio também zero na segunda fase da Libertadores da América TV Gaúcha 20 anos de esporte Está difícil, está difícil Agora o goleiro foi lá O Grêmio está tranquilo O goleiro foi lá provocar Claro, o Grêmio tem que ficar naquela Não pode ver se quiser Os argentinos se entendam com o árbitro uruguai Na repetição agora Você percebeu O Poço levou o vermelho Mas não foi o Poço que acertou o juiz No segundo movimento Foi o Trobiano Foi o Trobiano E o Poço levou o vermelho Aí vai saindo um É o Poço Esse aí é o Poço Pelo menos esse aí já se confirmou E parece que o Trobiano vai saindo também Sabela Não saiu, ia sair a... Go! Go! No estudante Pela conta Esperta do Neri O mesmo que marcou No estudante Aqui em Porto Alegre Livre, livre Chegou lá O Paulo Ingoberto não dominou Ele mandou de pé esquerdo Veja aí no replay 1 para o estudante 0 para o Grêmio E é o sétimo cartão O Grêmio está mostrando Uma capacidade muito grande De recuperação física Depois do jogo exigente Olha lá o Oswaldo Olha lá o Oswaldo Gol! Oswaldo De Leon Vem lá na frente Jogando De Leon Rodou Renato Cruzamento saiu Gol! César O cruzamento de Renato Depois de receber de De Leon A bola na frente E os jogadores Queriam o impedimento Que o juiz diz que não ouve 2 a 1 Agora o abraço De César Para o Renato E você vê o replay A bola está na frente Do jogador do Grêmio Não há o impedimento Grêmio com Tarcísio César Tarcísio está no chão Olha a abertura Para o lado direito Para o Renato Vai agüendo a distância Para o Marcado Ele dá a primeira pinta Passou pelo primeiro Pelo segundo Volou Gol! Um golaço Um golaço De Renato Pelo lado direito Livrando tons Adversários E colocando Para a rede Olha o grêmio Desparando No marcador Veja no que play O golaço De pé direito De Renato Veja o Gol Bola da rede De novo Renato E nós mostrando Com exclusividade Para você O Grêmio Classificando Aí com o terceiro gol O Bandeira Agora foi atingido Pela torcida É o Ramon Barreto É o Ramon Barreto Ainda bem que esse dirigente aí do estudiante Já tinha entrado na hora da expulsão E foi lá de novo e acalmou os jogadores do estudiante Isso também aconteceu A seleção O futebol argentino Nunca vem Não consegue vencer O futebol brasileiro Em confrontos oficiais E até em amistógeno A expulsão O treinador Gostudiano Maneira E eles não Eles não sabem perder Principalmente para o brasileiro A tradição Já vem Desde 69 Porque a seleção argentina Não consegue vencer O Brasil Ainda recentemente O Brasil venceu O Campeonato Mundial Do Novos Lá em Mourão Vencendo a Argentina Na final No México O Campeonato de Júnior Também a vitória sobre a Argentina Na partida desse nível É um recalque muito grande Do futebol argentino Com relação ao futebol brasileiro O Grêmio Lá está vendo Uma aula De como deve se comportar O campo Não pode entrar Não entrou Na catimba dos argentinos Aceitou todo tipo de apresentação E não reagiu Está agindo de uma maneira profissional Os argentinos Completamente louco Já perderam a cabeça No primeiro campo Com dois jogadores expulsos E agora Pressentindo uma goleada Estão fazendo de tudo Para comutular a partida E quem sabe Até não levar Até o primeiro O treinador está ali Está aproveitando Para dar alguma instrução Aos seus jogadores Ele que está perdendo Por 3 a 1 Enquanto o departamento médico Do Grêmio O doutor de seu bola E o massagista Alvacinho Olha lá como ficou A cabeça do Bandeira É o senhor Ramon Barreto Foi atendido pelo departamento médico Do Grêmio Vem saindo lá agora E vem voltando o juiz O senhor Ramon Barreto É uma imagem que Sem dúvida nenhuma Entristece um pouco O futebol não é nada Disso que o estudante está fazendo Se não tem condições De ganhar Joga futebol Aí o treinador Que já foi expulso Pelo juiz O Maneira Vai voltando agora Depois de reunir Os seus jogadores Lá no centro do gramado Olha a outra expulsão Aí do estudante Olha o estudante Agora no ataque O estudante Que está com 7 jogadores A bola ficou ali Não queria entrar Foi gol Gol O estudante Corriere Outra vez Reparem no replay O cruzamento Ele deu de cabeça Chegou o jogador Do Grêmio Lá O Castilheiro Não conseguiu A bola foi para dentro Corriere Faz o segundo Gol do estudante Do Grêmio 3 a 2 Impressionante A ele Está livre Rolou agora Para o Oswaldo Que tenta Por cobertura Gol Do Grêmio O juiz Deu o impedimento Agora Esta eu não entendi Não valeu o gol Reparem aí O replay A bola está Na frente Do jogador Mais uma vez A jogada Foi perfeita Esse gol Que você está vendo Aí o juiz Anulou Aí no Sabela Agüero Para Sabela Ele leva ali Para aquele cantinho Outra vez Agüero Levantou Para a área Leandro Olha o Corriere Entrou na área Vai ajeitando De bico A bola voltou Para a agüero Mandou para a rede E o jogo está empatado Incrível 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 Reparem no replay Surgiu entre Amiazada E o goleiro E de testa Para o fundo O gol da rede 1 a 0 Veja de novo De bicicleta Gol E do gol E o gol do gol Goal! Morena! 1 a 1! Você viu o tempo do gol aí. 35 minutos e o delírio da torcida no centenário. Veja o replay aí. Encoberto, Paulo Roberto, olha o Morena de primeira. Na hora, na hora da conclusão, faliu para a felicidade do goleiro Mazaropi. Mas que chance foi o Silva quem errou. Ali está o número 7 do Penharopi. Paulo Roberto que aprofunda procurando a meia lua. Olha o César lá pela ponta esquerda. Pode ser um bom momento para o Grêmio. César prepara. Demorou. Foi para cima do marcador. De pé direito. Levanta para a área. A sobra agora é para o Tita de pé direito. Tinha tudo, tudo, Paulo Roberto. E deu na rede pelo lado de fora. Mas reparem aí. Tudo, tudo para fazer. Estamos a menos de um minuto para terminar a partida. Levando o Saranegui. Tenta no meio. Errou em bola o Baideck. De Leon se atrapalhou. A bola foi calma para... Ainda chegava o Mazaropi lá. Quase, quase que se complica a defensiva. Reparem aí no replay a defesa do Grêmio. Com o escorregando dele. Ou também o Baideck. Por sorte para o Grêmio. A conclusão... Aí o Grêmio. Canções brancos outra vez. E a sua tradicional camisa. Grêmio e Penharol. Podem decidir hoje aqui a Taça Libertadores. De 1983. A expectativa é muito grande. O enorme público presente. Para incentivar o Grêmio e Porto Alegrense. Vamos ter o início de jogo. Atenção. Aí está a saída. Para o Penharol. Vai levando o Saraleg. Aprofundando a subida. É de China. Aí Diogo. Consegue passar por dois. Ode a falta de Osvaldo. Gutierrez. Olha o Caio. Rolou para o Renato pela ponta direita. Foi mal batido. Tiro de meta. Renato prepara. A meia altura. Olha a Ruscola. A cabeça de Tarciso. Quando errava em bola praticamente Gutierrez. Tiro de meta. Reparem aí no replay. A Rusca que deu Gutierrez. Atenção. Renato de pé direito. A bola. Vou lá para o outro lado. Com Daniel. Tocando ainda na bola. Silva. Outra vez o Grêmio. Que está todo no ataque. Agora a bola é aprofundada. Para o lado esquerdo. Para o Osvaldo. Entrou na área. Tirou o rasteiro. Chegou Caio. Ben guiou! Corro. 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 O centroavante saiu de pé direito para o fundo da Rubio. Olha o replay. Corro. Corro. 1 a 0. Corro. 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 Aos nove minutos e meio desta primeira etapa O Grêmio salta na frente do Peñarol E dá um grande passo para a conquista da Libertadores da América Atenção Azibiru de pé esquerdo levanta para a área do Peñarol Saiu Fernandes e soqueou O rebote de Paulo Roberto de pé direita A bomba deu o Fernandes Mas que lance Olha o replay A bomba do Paulo Roberto A defesa espetacular do Fernandes Cobrança de Venâncio Ramos com o escanteio Bola na área Subida de Baidec e também de Morena Olha lá o Oliveira Para quem tentava Pela linha de fundo Tiro de meta Pé direito de Tarciso Renato para a área de novo A sobra é Baidec Vai preparando Rolou agora para Osvaldo Tem pouco ângulo Atirou assim mesmo pela linha de fundo Uma bomba de pé direito do Osvaldo Linha de fundo Tiro de meta para o Peñarol Reparem no replay Vai preparando o Venâncio Ramos De pé direito Levantou para a área GOOOOOOOL Do Peñarol Morena Morena E cabeça para o fundo da rede 1 a 1 Vai o Gutierrez Ele aprofunda para o Peirano Peirano agora lutando com o adversário Leva vantagem O jogador uruguaio Ajeitou agora Rolou para Morena Entrou na área Atirou Mazarope Mazarope Agora o Deleão Embaixo dos paus Mas que lance É tiro de meta Totalmente perturbado O Grêmio e o João Nacif É, e a impressão que fica É que o Grêmio vai se entregando À medida que o jogo vai passando O Peirano fez o gol Continuou no mesmo ritmo O Grêmio se desarticulou completamente Tem um detalhe que eu quero frisar Nesse instante da partida Renato Renato entregando agora para seu companheiro Que é Tarcísio Recolheu Tarcísio Tarcísio vai dar para Renato Renato pela ponta direita Vai cruzar Cruzou Atenção Entrou César de cabeça Gol 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 Do Grêmio César 32 Eu disse que acreditassem Eu pedi que acreditassem Eu nunca deixei de acreditar Que o Grêmio ia ser campeão Da América Hoje e esta noite Em Porto O jogador Tarcísio De importante participação No esquema do Spinoza Já completou 10 anos de clube Agora em setembro Completa 33 anos Ganha passe livre E o América de Cali Tem interesse na sua contratação E o Spinoza Aqui pergunta para o Tito Se ele pode continuar Porque o Tito está sangrando No nariz É E deu para se ver No close Que foi dado no Tito Ali Jogador importantíssimo Nesse jogo Está ele rolando Agora o Casimiro Atirou Na sola do Bóssio E você viu O tempo na hora Em que mostrava Os detalhes de Tito 40 minutos Já estamos Agora além de 40 minutos O Ramos vai lá E agride o Mazaropi Não deve ter acertado Mas o Bandeira viu O Deleon Vem cobrar do Bandeira O Bandeira viu O Venoz de Ramos Dar um tapa no Mazaropi Estamos chegando Ao final Não sei até Se essa partida Atinge os 45 O Grêmio está ganhando Por 2 a 1 Vai lá O juiz Na verdade O Oliveira está impedindo Que o Bandeirinha Vai conversar com o juiz É mas Duvido que o juiz Expulse alguém Nesta altura dos acontecimentos Agora o Renato Quem foge ali do bolo Expulsou o Venâncio Ramos Expulsou o Venâncio Cartão vermelho Para o Venâncio Ramos E para o Renato E para o Renato também Agora o Renato Agrediu o jogador O Saraleg Ele já está expulso O Espinoza pedindo Que o Renato saia de campo Lá desesperado E vai lá o Oliveira Defender o Renato Viu Vai lá o Oliveira Ataca os jogadores Ele e o Oliveira Defendendo o Renato No Quarta Luz A bola ficou Peirando Agora para o Salazar Aprofundou para a área Tirou o Baideck A bola bateu O Juiz já está marcando O Bandeira está sinalizando O impedimento Do ataque do Penharol Nos descontos Aí Termina a partida Termina O Grêmio é campeão Da América O Grêmio é campeão Da Taça Libertadores da América Vamos entrevistar o técnico Espírito Ah Ô Narciso Narciso O senhor então Muito emocionante Muito Tive sensacional O time correspondendo Que campanha Gara Luta Democação Amor à camiseta Essa aí A alegria do professor É a alegria do senhor Depois, na minha conta que eu tive há 10 anos, entrou um cara que sabe jogar para o Renato, e o Sinoz arrumou um lugar para ele. Ok, Tarciso. Baidek tirou tudo ali atrás, Beto. Ele está, Beto, conseguimos impedir que estivesse segundo o Goiás, e conseguimos decidir, Beto, desvizido. Vazaroff agora abraçado com o Beto. Beto, Beto, satisfeito também, Beto. Está preciso, a grande vitória do Grêmio. Deleu, capitão do Grêmio, Deleu, mais uma Libertadores. Exatamente, com a felicidade, tirar aquele gol que poderia ter complicado. Nesse gol eu dedico a toda essa diretoria, gente fina que merece juntar nossas famílias. Vamos, Mazaroff. Gente, para se querer empatear, não quero, não quero, não vou, 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 não vou. Ainda está muito emocionado o presidente Fabio Costa, não tem condições realmente de falar. Paulo Santana também estava lá dentro do campo, e vai apanhar o troféu aqui o Paulo Santana. Celestino? Sim. Vamos ouvir o professor de Tom Fritz. Foi um jogo difícil, o meio tem o tempo de lidar suficiente, com luta, com garra, suou a camiseta, honrou a camiseta que vestiu esse grupo de jogadores, e conquistamos de merecidamente. Paulo Roberto falando também. E esse treinador, o seu Enem, todo mundo que nos ajudou bastante, não deve mais esquecer. Eu ofereci esse título para meu pai e minha mãe. Outro jogador importante aqui. Foi, foi eu, foi eu. Apesar de ter ficado na reserva nessa partida, muito emocionado, e também você teve uma ótima participação no jogador. É, justamente. Acho que a vitória de todos, não só do grupo que estava hoje, mas todos, os jogadores que fazem parte do plantel, porque a equipe do Grêmio sempre foi muito unida, e nós merecemos isso por tudo que a gente passou nessa Libertadores. Olha aqui, olha o Tito aqui, o Espinosa, o Leão, todos abraçados, o Tito está se abrindo ainda bastante. É impossível, Tito. Agora chegou o Paidec. Ô, Espinosa, tem essa grande festa, Espinosa. É time campeão, é isso aí. Foi muito agarro, foi amor. Está curtindo agora. Obrigado, torcedor. Vamos curtir todo mundo o jogo. O senhor Alberto Valer é muito emocionado. Estou bastante satisfeito. Bastante grande. O senhor Petri está bem emocionado. Muito emocionado, mas não me esqueço de atribuir a essa fabulosa torcida, no mínimo, a metade dessa vitória. O maior título da história do Grêmio, senhor Petri? É o maior título para vencer já os seus 80 anos. Olha o Tito aqui, bastante emocionado também, sangrando. Satisfeito? Ah, depois de um jogo desse, eu tenho que estar muito feliz por quê. O que foi a união do grupo D? É impossível, Tito. Agora chegou o Paidec. Ô, Espinosa, tem essa grande festa, Espinosa. É time campeão, é isso aí. Foi muito agarro, foi amor. Está curtindo agora. Obrigado, torcedor. Vamos curtir todo mundo o jogo. O senhor Alberto Valer é muito emocionado. Estou bastante satisfeito. Bastante grande. O senhor Petri está bem emocionado. Muito emocionado, mas não me esqueço de atribuir a essa fabulosa torcida, no mínimo, a metade dessa vitória. O maior título da história do Grêmio, senhor Petri? É o maior título para vencer já os seus 80 anos. Olha o Tito aqui, bastante emocionado também, sangrando. Satisfeito? Ah, depois de um jogo desse, eu tenho que estar muito feliz por quê. O senhor foi a união do grupo D, que conquistou isso tudo. Ok, obrigado, Tito. Jogadores, ainda corre um para cada lado. Agora lá no centro do gramado é que vai ser entregue o troféu. Lá no centro do gramado é que vai ser entregue o troféu. É uma confusão de pio, Celestino, que não é fácil. É verdade. Vem o Deleon aí, ó. Vem o Deleon vai estar voltando o troféu. Olha essa imagem. Essa imagem é pra ficar. Imagem da união dos jogadores do Grêmio ao conquistar esse título inédito para o Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o Tito. Vamos abraçar o seu verdadeiro. Vai, Tito. Tito, ó. Top. Tom, China. Valeu. É a maioria dos jogadores aqui nesse estado. Essa gente está comemorando. É uma coisa que nos comporta muito, é uma alegria humana. Estamos muito satisfeitos e a torcida tem que sair na rua e comemorar. Inclusive, o troféu da Libertadores e o outro troféu maior é da RBS e oferece ao vencedor. Casimiro, participação importante. A TV Gaúcha levou para vocês. Mas que não sabe mais que lutamos dentro de campo. Mas todo mundo que estava fora no banco. Essa torcida maravilhosa que foi por ela no campo. O Grêmio é campeão das Américas. E agora você vê aí o gol da vitória. Com este gol, nós vamos também encerrando essa transmissão aqui. E mais uma vez, cumprimentando o Grêmio Porto Alegrense, o campeão da América. E mais uma vez, cumprimentando o Grêmio Porto Alegre.